Fala aí, molecada! Estamos curando o Gordo Natalino! O Gordo Natalino Heavy Metal Russo! Vamos lá, completando os Uberys! Tem Stick! Puta, mano! E o Gordo Natalino destrói tudo e todos! Tudo e todos! Tudo e todos! FALTA, GORDO! NÃO! FUDEU! 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 Estou pensando que estou no time vermelho! Eu tava com a porta aberta pra tu voltar, velho! Mas tá suado! FUDEU! FUDEU! As trefe ali no chão, cara Calma, mano Calma, é que eu vou curar aqui a galera Puta, mano FICATINADO, GORDO Ah, ele não me matou ninguém Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí Bufar geral aqui, a gente vai todo mundo junto Vamo lá, vamo lá, vamo lá, bufa, 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 bufa Vai Gordo, abre aí, vai, vai, vai Vem, 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 vem Pô, meninos Pensa que se joga de médico Não Não, não cai, server Não cai, server Você não vai fazer isso comigo, server Não, server Puta, não, você não vai cair Não, não Não cai Não Não Por favor, não Não, não Ele vai voltar Eu tenho certeza absoluta Que ele vai Tchau 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 Tchau